A Rosa Bela E deixa a Rosa trabalhar É a certeza do melhor caminho Rosa Alba é 11 pra avançar Muita coisa boa aconteceu E a cada dia só vai melhorando Eu vou com a Rosa do povo Seguir em frente Deus abençoando Foram dias de lutas Agora serão dias de glória Rosa Alba e Jorge é 11 Pra continuar nossa história Eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito É desse jeito que eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito Mulher de fé, prefeita de respeito Moçoró, vota em quem confia É a Rosa de novo É 11, Rosalba e Jorge A Rosa Bela do nosso jardim Com ela nunca estaremos só É a Rosa de novo pro povo O melhor caminho para Moçoró A mulher tá trabalhando E deixa a Rosa trabalhar É a certeza do melhor caminho Rosa Alba é 11 pra avançar Muita coisa boa aconteceu E a cada dia só vai melhorando Eu vou com a Rosa do povo Seguir em frente Deus abençoando Foram dias de lutas Agora serão dias de glória Rosa Alba e Jorge é 11 Pra continuar nossa história Eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito É desse jeito que eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito Mulher de fé, prefeita de respeito Rosa Alba e Jorge É a certeza do melhor caminho Pra Moçoró Por isso eu voto 11 É com ela